A audiência do policial militar Marcos Marques Pinheiro, acusado pelos assassinatos dos jovens Everton Felipe Marreiros e Bruno Menezes de Souza, de 18 anos, foi adiada para dezembro. Segundo a polícia, Marcos, que chegou a ir hoje ao Fórum Enoque Reis, sequestrou e assassinou os jovens em março deste ano. O corpo de Bruno Menezes só foi encontrado dias depois em um terreno na Zona Sul de Manaus. Os jovens tinham saído de uma partida de futebol, quando foram abordados por quatro homens em um carro preto. O PM teria cometido os crimes por ciúmes da ex-namorada, que tinha um envolvimento amoroso com Bruno. Na Câmara, os vereadores de Manaus aprovaram hoje o projeto que torna os servidores temporários do município em efetivos. A proposta passou fácil. Todos os vereadores presentes votaram a favor do projeto que efetiva quase 6.400 servidores públicos temporários da Prefeitura de Manaus, que tem mais de cinco anos de trabalho. Quem são eles? Garis, pessoal da Seminf, que trabalha no asfalto, nos esgotos. Na área administrativa tem uma boa quantidade, mas o que nos deixa, assim, chama a atenção, são pessoas com mais de 45, 50 anos que estão há décadas trabalhando para esse município. E ao mesmo tempo iriam querer colocá-los na rua sem nenhum direito, direito a nada. O projeto agora segue para a Comissão de Serviços Públicos da Câmara e depois volta ao plenário para a nova votação. Esse é um dos pareceres que foi aprovado. Aí vai para outra semana, aprova outro parecer. Aí existe um período constitucional que para poder aprovar ele vai ser incluso na Lomã como protegido. Ela vai ser protegida pela Lomã até se ter uma solução definitiva. Hoje também deveria ser votado o fim do auxílio paletó no valor de R$ 9 mil, mas a votação foi transferida para a próxima terça-feira. E eu estou frustrado, eu estou decepcionado porque eu abri hoje, né, dando uma olhada na pauta da casa, eu vi que ele sequer foi citado. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. A data foi marcada pela conscientização. A estimativa é que este ano termine com quase mil casos registrados só de câncer de pele. Há dois anos, Marcos conseguiu largar o cigarro. O medo do câncer no pulmão falou mais alto. O melhor olfato, a melhor pele, o melhor acordar, o melhor se relacionar, vários. Só tem fator positivo, nada de negativo no dia que você decide parar de fumar. Hoje, Marcos quer incentivar outras pessoas a deixar o cigarro e assim diminuir as estatísticas de casos de câncer de pulmão. Quando ele é inserido no tratamento, durante as sessões ele aprende a mudar a rotina e a enfrentar essas situações que o faz lembrar e ter vontade de fumar. E junto com a terapia, ele recebe o apoio medicamentoso. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é que 220 pessoas tenham câncer só este ano aqui em Manaus. O câncer é considerado por muitos a doença do século e os números assustam. 490 novos casos de câncer de útero, 290 de mama, 340 de próstata e 950 de pele só na capital. O Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E olha, jornalismo é no SBT TV em Tempo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho